O cuidado com a casa comum é o destaque do Boa Notícia com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A nova exortação apostólica do Papa Francisco, louvado seja Deus, sobre a crise climática, tem pouco mais de 12 páginas e recorda os oito anos da encíclica Laudato Si. O Santo Padre observa que um ambiente saudável é também o produto da interação humana com o meio ambiente. O grande problema atual é que o paradigma tecnológico destruiu esta relação saudável e harmoniosa. A decadência ética do poder real é disfarçada pelo marketing e pela informação falsa. Mecanismos úteis nas mãos de quem tem maiores recursos para influenciar a opinião pública. A louvado seja Deus é uma exortação apostólica para alertar e convocar o despertar da fragilidade da política internacional. Louvado seja Deus é o título da exortação porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. A encíclica e a exortação é do Papa Francisco. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música 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 Música